Galera, estou aqui no Roblox e muitos de vocês estão me perguntando o que aconteceu aqui no Roblox, né? Que tá aparecendo aqui, ó. Vocês vão ver o que vai aparecer quando entra em algum mapa do Roblox. Não está indo, é... Eu vou falar pra vocês o que aconteceu, tá bom? Mas eu tenho aqui um desafio. Quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir contar até 5, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Quem conseguiu fazer o desafio comenta, eu consegui fazer o desafio. E não esquece de estar utilizando o meu StarCode aqui no Roblox, tá bom? Quando vocês vão comprar Robux, lá tem uma opção pra eu colocar o StarCode. E lá vocês colocam o StarCode Biel, beleza? E me manda uma print lá no meu Instagram, que eu vou estar mandando um salve. Mas beleza, ó. Quando vocês tentam entrar em algum mapa aqui do Roblox, o que que aparece, né, ó? Fica aparecendo isso daqui e depois vai mudar. Vocês vão ver o que que vai aparecer. É por que que tá acontecendo isso, galera? É porque o Roblox caiu, galera. É isso mesmo. Eu não sei o que que aconteceu. Eu só sei que o Roblox caiu. Aí, ó, tá vendo? Ó, aparece isso daí, ó. Temos que esperar. Logo, logo já vai estar voltando ao normal, tá bom? Mas beleza, galera. Então é isso. Eu queria mesmo estar falando isso daí pra vocês, tá bom?